Há um ano a Lucília usa a bike todos os dias. Durante a semana é o principal meio de locomoção da jornalista que mora no bairro Aú e trabalha no centro cívico. A distância entre um local e outro é de 3 quilômetros. Percurso que ela faz em no máximo 10 minutos, metade do tempo que levaria de carro. Tudo fica mais divertido com bicicleta, além de ser mais econômico e o contato com as pessoas é mais fácil. Além de aliviar o bolso, dá para sentir outros benefícios no dia a dia. Você se cumprimenta, se dá bom dia. É um carro a menos na cidade, a menos trânsito, mas com certeza que quando você está pedalando você tem um contato humano maior, não só humano, com a natureza também. A ciclista de 59 anos faz parte de um grupo que cresce cada vez mais na capital paranaense. Gente que trocou o carro e o transporte coletivo pela magrela. Uma pesquisa feita pela Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu mostra que cerca de 80% das pessoas que escolhem a bicicleta como meio de transporte usam o modal principalmente para ir e voltar do trabalho. A média de crescimento destes usuários nos últimos seis meses aqui em Curitiba é de 11,6% e está acima da média nacional. Fica atrás apenas de Sorocaba e Brasília. Com esta alta significativa é preciso atenção antes de sair pela cidade. A Cíntia pedalou profissionalmente por 22 anos. Hoje a atleta dá dicas para quem deseja se locomover sobre duas rodas. A começar pela escolha ideal da bike. O que eu mais observo é a escolha errada do tamanho da bicicleta. Às vezes você pega a bicicleta que era do teu irmão e isso pode parecer bobagem, mas não é, porque se você não está bem posicionado na tua bicicleta, você acaba não tendo tanta habilidade para manobrar e pilotar ela e aí você fica realmente em perigo. Os itens de proteção também são importantes aliados e garantem um deslocamento seguro. O capacete não é um item dispensável de maneira alguma. A cor da tua roupa é um item de segurança. Luva, a luva colorida também. O óculos, você usar o óculos porque às vezes um bichinho, um mosquito, uma pedrinha pode causar um dano bem grave no teu olho. E as luzes, colocar luzes atrás de alerta, atrás do cilim, uma luz na frente, tudo que você puder usar para ser visto tem que ser feito. A vida com bicicleta é muito mais fácil, mais rápido, mais gostoso.